3, 2, 1... Bora, Bê! Vai, Julio! Bora, bora! Bora, Julio! Vai. Vai. Viva! 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 Música Cara, eu achei o terreno áspero O terreno áspero Não, massa demais Especiais bem curtos, mas bem físicos Vamos lá, Cabo Silva Vamos lá, gente Consegui descer redondo Não arrisquei muito não Mas estamos aí Bora para a terceira agora e vamos com tudo Música 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 Vamos ver aí o resultado Estava bem acirrado Dei o melhor Vamos ver o que ficou errado Música Música Mas essa aqui foi Música Tati colocou, perdeu o ar Aí estava com o protetor de ar Eu vim descendo do jeito que deu Rabiana trazendo Agora a gente vai ver se tira a diferença Bora, Juninho Especiais muito doidas Mas 250 bike Já deu uma Bela zoada nas pistas Mas está dando para se divertir E está dando para acelerar também Está bem massa Música Música O nível está bem alto As pistas são muito top Consegui fazer umas descidas boas Agora guardar o resultado Música 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 Foi massa Bem físico a corrida em geral Todos os pescais são muito topal E muitos trechos Você tem que andar rápido na ponta dos sapatos Muito doido Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.